Seu gentileza o nome do senhor e o endereço? O meu nome é Lerão Publicidades, eu moro num bairro Alto Maron, Travessa Monte Castelo. Estou sabendo que o senhor está assim profundamente satisfeito, muito alegre com relação a saúde em Conquista. Olha, a saúde e Vitória da Conquista eu não digo nem tanto, mas eu tenho reclamação a fazer dos médicos de Vitória da Conquista. Olha, no último sábado agora, minha esposa apertou o dedo no carro, sangrou muito, bastante, ela perdeu muito sangue. Eu levei no hospital Unimec, não tinha um médico de plantão. Em seguida, levei no hospital Samu, o qual eu ia pagar para poder examiná-la. Não tinha também, só tinha um médico de plantão, nem pagando você tinha acesso. Levei ao Santa Casa, no Santa Casa só tinha um médico para atender 200 pessoas. Isso é vergonha, minha gente. O médico, se você não quer trabalhar, dê então a prioridade para outra pessoa que queira.